Para 35 alunos do Instituto Superior Técnico, o desafio é imenso, projetar e construir um carro de Fórmula 1. O modelo tem motor elétrico e está em fase de construção. Quando for para a estrada, conseguirá chegar dos 0 aos 100 km em pouco mais de 2 segundos. Vai pesar cerca de 220 kg e vai ter uma potência muito grande, cerca de 140 cv. Vai ser um carro principalmente com uma aceleração muito alta. Estamos a falar de quanto? Este carro está estimado em fazer uma aceleração de 0 aos 100 km em 2.6 segundos. Portanto, será um carro que vai ganhar? Sim, esperamos que sim. Era muito bom que sim. O carro irá depois competir na Fórmula Student, uma prova que reúne algumas das melhores faculdades de engenharia do mundo, apostadas em melhorar a capacidade dos futuros engenheiros. É um desafio bastante complexo, obrigando-nos a aplicar aquilo que conhecemos enquanto estando, aquilo que aprendemos enquanto estudamos nos nossos cursos, e obriga-nos também a procurar outras coisas que fogem um bocado do âmbito, daquele que é o curso em que estamos. Portanto, aplicar todos estes conceitos a um projeto como este é bastante complicado, o que nos prepara, como já disse, para aquilo que vamos fazer no futuro. E é assim que vai ser feito a asa da frente e a asa de trás também. A partir de quando é que está despachada a asa da frente? O wetlayer, estamos a contar a fazê-lo entre quarta e quinta-feira. Ou seja, até ao fim da semana, a partir de que está feita a asa? Sim, exato. Na Universidade, estes alunos estudam ciências como engenharia aeroespacial, eletrotécnica ou mecânica. Aqui são responsáveis por todas as componentes do projeto, da propulsão à aerodinâmica, passando pela logística ou pelo marketing. As várias peças para a Fórmula 1 estão a ser fabricadas no Centro de Formação Profissional de Évora, onde existe o equipamento adequado à complexidade técnica do desafio. Mireto, para a televisão portuguesa, aqui. Mireto. Oi, em direto. Está fixe. Mas faz parte da qualidade. Tem aqui uma marca, olha aí que lindo. Faz parte da qualidade. Mas é novo. Foi um polo tecnológico, foi construído de propósito para suportar a atração de investimento estrangeiro e para consolidar esse investimento. Respondemos ao mais alto nível para um setor muito exigente, como é o setor aeronáutico, mas estamos disponíveis para outros e capazes de responder, como é neste caso o setor automóvel, utilizando tudo o que são os componentes, como os compósitos, as estruturas metálicas. O veículo, denominado FSD, vai para a estrada no próximo mês de junho. O projeto é apoiado por mais de 50 empresas nacionais.